Essa aqui chamou bastante atenção, gente, e eu já quero saber da tua opinião. Um médico chamado Wesley Murakami, ele teve o direito de exercer a profissão suspenso por um mês depois de ter sido acusado de deformar pelo menos 30 pacientes, tá? Isso em Goiás e também aqui no Distrito Federal. Eu vou primeiro colocar a foto do médico, Wesley Murakami, o nome desse médico. Aqui ele, ó. Aqui ele, então vocês estão acompanhando a foto desse médico que teve o direito de exercer a profissão suspenso depois de ter sido acusado aí de deformar vários pacientes. E nós temos fotos que comprovam, então, o que teria sido feito, né? Esse aí é ele, ele foi preso em 2019 por deformar o rosto dos pacientes com excesso de substâncias aplicadas. E ainda em 2019, a prisão do médico foi revogada, mas o Conselho Regional de Medicina impediu dele exercer a profissão. Vamos dar uma olhada aqui no antes e depois dos pacientes desse doutor aí. Olha só, a gente tem o antes e o depois dessa paciente, tá? Vocês observam aqui a foto do lado esquerdo, que ela tá com o rosto mais fino. E aqui a foto do lado direito, o rosto bem deformado aqui, provavelmente ele colocou aquela substância de preenchimento, né? Olha lá, a Virgínia falando, isso é um médico louco, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você vai ali com o objetivo de melhorar e não confia no... Né? Esse médico, ele não foi indicado por alguém, você vai às vezes pelo preço, porque foi ali no impulso e pode se dar muito mal, né? A Virgínia falando, é isso mesmo, a Marília falando, que absurdo, o Christian também falando, eita, que diferença, né, gente? Você vai lá no médico pra ficar com uma aparência melhor e sai com o rosto totalmente deformado. Olha só como que ficou. Vinícius também tá falando, absurdo. Aí a SM7G, louco é quem deixa ele trabalhar, né? Vamos ver mais uma foto aqui, então, de mais um paciente desse médico. Gente, olha como ficou esse rapaz. Isso foi em 2012, o Alexandre Garzão procurou o profissional para um procedimento cirúrgico, tá? E aí ele ficou desse jeito. Então ele virou réu, tá, gente, numa ação penal por deformar os pacientes, esse médico que chama Wesley Murakami. Por isso que é bom, acho que serve até de alerta, né, essa nossa notícia pra gente tomar muito cuidado, tá? No profissional que a gente vai, sempre pesquise antes, coloque ali o nome dele, procure sempre indicações, procure se ele tem o registro, né, o CRM, se tá tudo regular, se tá tudo certo, antes de se submeter a qualquer tipo de procedimento. Então, olha só isso, vai saber se esse paciente conseguiu reverter, né, esse procedimento estético aí. Espero que sim. E aí, esse médico, deixa eu parar aqui de compartilhar com vocês, ele foi acusado de deformar pelo menos 30 pacientes, Goiás e também aqui no Distrito Federal, tá? E agora, então, ele teve o direito de exercer a profissão suspenso por um mês depois de todas essas acusações, ele virou réu nesse caso.